Hoje vamos falar de uma cidade que ninguém conhece, pelo menos assim de ouvir falar, Jerusalém. Esse é o Jerusalém do Simon Sebag Montefiore, que eu já falei aqui de outros trabalhos dele, vocês sabem que eu sou fã de carteirinha dele, são dois ídolos que eu tenho, o padre Fábio de Mello e o Simon Sebag Montefiore. O padre Fábio de Mello foi uma questão mais, digamos assim, erótica, mas o Simon Sebag Montefiore, o homem erudito que é, pelo intelectual, pelo historiador. E eu vou falar um pouco do livro dele chamado Jerusalém e vou, enquanto isso, pedindo para vocês darem o like, para vocês começarem a compartilhar com os amigos aquela história toda, me perseguir, que eu tenho começado a olhar os comentários. Eu confesso que eu tenho talvez uns 500, 600 pessoas que são meus devotos, digamos assim, companheiros. Eu não tenho seguidores. Quem sou eu para ter seguidores? Mesmo porque eu não sei para onde eu estou indo, como é que alguém vai me seguir, se nem eu, que seria o suposto guru ou líder ou guia, sabe para onde está indo. Mas eu percebo, vendo os comentários e tal, que tem um grupo de pessoas que realmente dá valor a esse meu modesto trabalho aqui do Pensata. E eu quero primeiro prometer a essas pessoas que eu vou me devotar mais a vocês, vou começar a realmente responder os comentários de vocês, as perguntas, as indagações, que muitas vezes, nos atributos que eu tenho da Flux, do dia a dia, acaba que eu, olhando, eu tive um tempinho para olhar antigas pensatas que eu já gravei e tal, meditar sobre isso, e eu acabei chegando à conclusão que eu trato mal vocês, eu sou ingrato com vocês, que prestam atenção em mim, me escutam, colocam lá seus comentários, dizem que compartilham com os amigos e tal, e eu nem respondo. Eu primeiro peço desculpas, eu estou aqui envergonhado de não ter dado a devida atenção a vocês. Mas, doravante, eu pretendo dar a devida atenção, inclusive daqueles bem antigos, aqueles que colocaram lá perguntas e comentários, este livro e tal. Cara, eu prometo que vou ser menos relapso. Não que eu vá conseguir, mas pelo menos eu vou tentar. Aí me veio, inclusive, uma ideia que eu quero colocar a vocês, já que vocês são o meu círculo íntimo de amigos digitais, eu estou pensando em fazer, além desse meu programa da Pensata, que eu gravo com o meu amigo Nando Chagas, esta sumidade, este homem que é raro, que ele só tem um defeito, ele não é tão viril, tão belo, tão másculo, e não se veste com tanto apuro e bom gosto como o padre Fábio de Mello. Eu diria até que o Nando é um cara um pouco desleixado, mas ele não deixa de ser um gato, esse é o fato. Mas, voltando aqui à nossa vaca fria, eu tive uma ideia que eu estou aqui elaborando, e queria saber a opinião de vocês, de fazer, além deste programa aqui, um Pensata ao vivo. É, um Pensata ao vivo. Eu estou pensando diariamente, mas, assim, eu poder conversar com vocês, eu fazer o que eu faço nessa minha Pensata, e, ao mesmo tempo, poder conversar com vocês, ao vivo, através da internet. Em que vocês também possam, ao vivo, dar a opinião, fazer perguntas, enfim, fazer suas intervenções. Eu acho que isso pode ser, para mim, muito bom, e também, de repente, agradável para vocês também. Então, deem a sua opinião aí, vejam se vocês topam. Eu estava pensando em fazer uma coisa, mais ou menos, entre 10 e meia-noite. Uma hora que você já está calmo, já quer ir dormir, então, uma coisa mais zen, mais tranquila, uma conversa. Não quero entrar, por favor. Nada de polarização de política, papo baixo astral. A minha ideia é o que eu trato aqui do Pensata. O que é o Pensata? O que é o Pensata? Essa é a grande indagação. A Pensata, eu não falo aqui para ver, eu não sou vendedor de enciclopédia, eu não sou vendedor de livro, nem de filme, nem de série, nem de nada. O Pensata, na verdade, eu parto de um livro, a ideia é a seguinte, eu parto de um livro, e a partir de um livro, daquilo que eu deprendi do livro, do que eu achei interessante no livro, e daquilo que é o mais importante, como eu sempre digo, do que o livro me fez pensar, eu colocar esses pensamentos, eu vou colocar pensar, pensamento, estou repetindo a palavra, que coisa horrível, mas assim, estimular as pessoas a pensar também, a pensar através do pensar é o livro e pensar, da livre associação de ideias, que, aliás, é o que se utiliza na psicanálise. O programa que eu gostaria de fazer, que pretendo fazer, seria assim também, através da livre associação de ideias. Nós vamos, através do nosso papo, da nossa conversa, de livre associação de ideias, estimular o nosso pensamento, estimular a nossa formulação de ideias sobre a humanidade, sobre a história, sobre as nossas relações, sobre o nosso cotidiano, sobre os fatos até mais bobos e corriqueiros que a gente se depara ao longo do dia e que, de repente, nem tem a oportunidade de ter com quem conversar. Essa é a ideia do Pensata, que eu faço todas as terças-feiras, é, na verdade, estimular na cabeça de vocês a mesma coisa que foi estimulada na minha, em geral, através de um livro. Posso também um dia, às vezes falo de filmes, de séries, de coisas, mas, geralmente, eu pego um livro. Por que um livro? Sei lá. Sei lá. Poderia ser uma notícia de jornal, poderia ser, como já falei, um livro, um quadro, um objeto, mas o livro, porque o livro é, sem dúvida nenhuma, um repositório de conhecimento, de experiência, de uma narrativa, de uma história, né, de uma coisa que aconteceu e que sempre nos leva a pensar. E eu digo o livro porque eu sou um leitor compulsivo. O Nando sabe. Eu sou, ele também é um grande leitor. Ele é um leitor, para a quantidade de atividades que ele faz, eu diria até que ele lê bastante. Agora, eu sou um cara que devoto boa parte do meu dia à leitura. E hoje nós vamos falar desse livro aqui, do Simon Sebago Montefiore, que já escreve. Olha só, olha só o tamanho do taru. Ele escreveu sobre os Romanov, como eu já disse aqui, escreveu sobre o Stalin, escreveu sobre a Catarina, a Grande e o Putionkin, enfim. Ele tem uma obra gigantesca, né, a capacidade que ele tem de produzir é impressionante, porque ele é um cara relativamente jovem. Se você procurar no YouTube, tem várias entrevistas interessantes com ele. Inclusive porque ele é casado com uma escritora. Então, eu acho que você sendo casado com uma escritora, a mulher dele, eles dividem, inclusive, até há pouco tempo, agora não, você parou o escritório, né, mas eles até há pouco tempo trabalhavam na mesma mesa, ele escrevendo os livros dele e ela escrevendo os livros dela. Só que ela é uma escritora de ficção, né, e ele é um historiador, são coisas diferentes. Mas o fato é que é um trabalho que exige silêncio e concentração, né. Está aí talvez o motivo para o casamento dar certo e os trabalhos saírem bons, né. É um palpite. Mas, desta vez, não foi esse livro já tem algum tempo, o Simon Sebago Montefiore, que é judeu, se dedicou a um trabalho insano de contar a história de Jerusalém. Essa cidade que é a cidade, digamos assim, entre aspas, a capital de três grandes religiões do mundo, né, o cristianismo, o judaísmo e o islã, né, o islamismo. Lá você tem o o templo do domo, né, a mesquita do templo do domo, você tem o o muro das lamentações, né, o cotel, e você tem todos os lugares sagrados por onde andou Jesus Cristo de Nazaré. Então, Jerusalém é uma cidade que tem uma importância para o mundo inacreditável, né, imensa. E Jerusalém, se você contar a história de Jerusalém, Jerusalém é uma cidade muito antiga. A própria localização geográfica de Jerusalém, ali, o que a gente chama ali, no Levante, né, naquele socavão do Mediterrâneo, ali, em Coça-Aérea, Jerusalém não fica à beira-mar. E Jerusalém é um lugar alto, inclusive, e faz frio, viu? Quem pensar em Jerusalém, na época do inverno, é frio pra cacete. Mas Jerusalém fica ali numa confluência do mundo, entre o Ocidente e o Oriente, ali perto do lugar onde talvez o homem, a humanidade, tenha começado as suas primeiras experiências de cidade, né. todo mundo que faz Palavra Cruzada sabe qual a cidade antiga, entre o Tigre e o Eufrates, Ur, da Babilônia, é tida como uma das cidades mais antigas. Muitas cidades, realmente, muito antigas, os primeiros locais onde os homens, a nossa espécie, sentou praça, sossegou o facho, e começou a viver em comunidades, deixou de ser sedentário, foi ali, foi ali naquela região, né, ali que vai da Babilônia até a berola ali do, da curva final do Mediterrâneo, todo mundo sabe disso. E Jerusalém vem daí. E é interessante que no início do livro, há uma investigação, digamos assim, bíblica, porque, de fato, toda a história que se vê na Bíblia, que se vê na Torá, que se vê no Alcorão, passa-se aqui, nessa região. Então, ele faz um approach, uma aproximação histórica dos livros sagrados, do Antigo Testamento, dessa, como é que foi a formação da própria, da própria, como é que vamos dizer assim, do judaísmo, ou do povo judeu, né, Saúl, Davi, os reis, Salomão, depois, a formação, bem mais tarde, depois do cristianismo, o nascimento do cristianismo, o surgimento de Jesus Cristo, o papel de Jesus Cristo, as inviações romanas, quer dizer, ele vem contando a história de Jerusalém praticamente até os dias de hoje, né, a guerra que se teve em 1948, né, entre os colonos judeus contra os palestinos e vai ainda em sequência, né, ele vem, é que eu não terminei todo o livro ainda, como vocês devem constatar aqui, pelas marcações, mas é um livro que ele vem na história de Israel praticamente até os dias de hoje, eu não sei se ele, se ele fala realmente, ele vai até os anos 70, um pouco, até a guerra do Yom Kippur, se não me engano, mas ele não fala talvez daquele já período do terrorismo, pós as Olimpíadas de Munique e tal, mas já é esse considerado um dos melhores livros de história do Antigo Oriente, passa pelas cruzadas, né, os templários, é de uma riqueza, na verdade, são vários livros dentro de um livro só, você passeia no tempo e no espaço porque a quantidade de civilizações, de povos, de reis, rainhas, poderosos, escravos, guerreiros que passaram ali por Jerusalém é espantoso e está ligado muito a nossa história, a nossa história principalmente do mundo ocidental. Eu já estive em duas vezes visitando a cidade de Jerusalém, quer dizer, uma vez eu fui visitando, outra vez eu fui trabalhando e eu lembro que a primeira vez que eu fui a Jerusalém existe lá uma síndrome muito interessante e é verdade isso, do ponto de vista de literatura médica é tratado. Isso chama-se a síndrome de Jerusalém porque muita gente vai para Jerusalém e pira, fica pirado com aquela atmosfera, digamos assim, altamente, sei lá, religiosa. Jerusalém em si na verdade não existe, existe dentro das pessoas que vão peregrinar até Jerusalém e chegam lá e se encontram dentro daquele cenário, principalmente Jerusalém velha, é realmente muito impressionante. O fato é que eu acho que de certa forma eu fui vítima desse negócio porque na primeira noite que eu estava lá em Jerusalém eu lembro que eu estava jantando com a minha mulher a Cláudia no hotel King David e dali da varanda observando Jerusalém velha, o muro das lamentações e tudo e eu olhando aquilo e eu comecei a soar frio, eu comecei a me sentir mal e pum, desmaiei. Desmaiei ali no começo do jantar porque não se sabe, quer dizer, eu acredito que foi talvez o impacto, a emoção de eu me dar conta que estava ali num lugar onde tantas coisas tinham acontecido. Depois, ao percorrer todas aquelas ruas da Jerusalém velha, onde tem o bairro judeu, tem o bairro cristão, tem tantas subdivisões em tão pouco espaço, o Monte das Oliveiras, é realmente um momento talvez extraordinário que as pessoas podem viver. Eu, vocês sabem, eu sou ateu, não sou uma pessoa religiosa, respeito, eu acho que, como sempre falo, quem tem fé, a fé verdadeira é muito mais feliz. e o que eu fiquei impressionado foi em alguns locais que eu visitei, como, por exemplo, lá no local, onde tem a igreja, onde se supõe tenha nascido Jesus Cristo, é tudo uma suposição, claro, mas as pessoas acreditam naquilo. É impressionante os atos de fé das pessoas, de multidões que ocorrem lá, que às vezes beira a histeria, muitos lugares que você visita, principalmente da história do cristianismo, mas, por exemplo, também você ir visitar o Muro das Lamentações, você que tem um passado judaico, você que tem uma forte ligação com a cultura judaica, e a religião judaica é uma parte forte da cultura judaica, você poder entrar no Muro das Lamentações e ali fazer a sua oração, o seu pensamento, é você se sentir talvez parte da história. É uma pena, por exemplo, quando eu estive em Jerusalém já não era proibido a quem não fosse muçulmano visitar o templo do Domo, que é o lugar principal lá da fé islâmica. Parece que agora já voltou a ser liberado, mas as duas vezes que eu estive em Israel eu não pude visitar, estava vedado aqueles que não fossem da religião islâmica, uma pena, mas mesmo visto de fora o seu domo prateado dominando a cidade de Jerusalém nos dá uma sensação de estar no lugar, de localização. Agora, o que isso tudo é, Jerusalém é uma cidade para realmente você, e só se pode percorrer a pé, não faz sentido andar a pé, sentar naquelas, naquelas, naqueles umbrais milenares, o mercado, tudo aquilo ali são séculos, são milênios de história. e você meditar sobre várias coisas, inclusive, por que, tanto conflito motivados pela fé, a disputa pela cidade de Jerusalém, por essas três religiões, o cristianismo, o judaísmo, o islamismo, você fica pensando por que certos conflitos humanos, a gente não sabe exatamente definir a natureza, não sabe definir exatamente a origem e o porquê, ao mesmo tempo que a gente fica com muita desafiado e às vezes mesmo desanimado, que você vê que em alguns momentos você chega a pensar que não tem solução, que são conflitos, talvez, são coisas tão antigas, tudo a cada passando pela roda da história que jamais, jamais a humanidade vai conseguir convergir numa ideia pacífica de, digamos assim, coexistência, uma coexistência de progresso, de cooperação, de você ter simpatia e empatia por aquele que lhe é diferente. Talvez Jerusalém não seja uma explicação para isso, mas seja um lugar para a gente visitar e pensar sobre as razões e a natureza dos conflitos humanos. portanto, fica aqui mais uma vez Jerusalém, Simon Sebargo Montefiore, vale a pena enfrentar. Esse livro ele escreve de uma maneira muito agradável, muito agradável. É um livro muito divertido e fácil de ler. Não tem nenhuma leitura difícil aqui não. Até o próximo Pensata, não se esqueçam de dar sua opinião, se vocês querem que eu faça o programa ao vivo também. e um beijo e um queijo. Tchau.